Mas depois dos meus vídeos já estás a fazer vídeos novos? Então, são dias diferentes. Isto é o Jardim do Bom Retiro. O que é que nós fizemos do jardim? Nós entramos aqui e fomos a pé por aqui. E os meninos fizeram isto, o pai e a mãe fizeram isto. Já saímos. A mãe desistiu. É uma runga, pai. Desde ali do fundo até ali ao fundo é a fila para o prato, porque hoje é à borda. Última saída em Madrid. Vamos ao Corte Inglês porque os vistos têm uma vista espectacular sobre a Bento Vida. Não dá para ver nada. Ah, um fresquinho que diz... Alice e Jorge têm um ano. Diz 2023, dentro do barquinho. Vamos guardá-lo aqui na Porta do Sol. Quem vier cá, esperamos que o consiga encontrar. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um...